Os presos foram levados para a Delegacia-Geral no bairro de Nazaré. A Operação Blitz foi realizada pela Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário. Foram determinadas as prisões de 30 funcionários do DETRAN, 39 despachantes e pessoas ligadas a autoescolas. Uma movimentação que era exacerbada ali em torno do órgão do DETRAN, escritórios de despachantes que eram no entorno do órgão do DETRAN também, era uma coisa que são fatos que você vai somando, vai juntando e vão gerando uma boa investigação. As pessoas emitiam de forma fraudulenta a Carteira Nacional de Habilitação. Cobravam entre R$ 1.200 e R$ 4.000 por cada documento. O que chamou a atenção dos investigadores foi o número alto de processos aprovados para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação aqui no estado do Pará. Funcionava assim. De cada 10 carteiras solicitadas, 9 eram aprovadas, sendo que na média nacional apenas 4 carteiras são emitidas para cada 10 solicitadas. Em algum momento havia fraude, quer na formação, quer nos testes práticos ou no exame psicotécnico. Não necessariamente nessa ordem, mas em algum momento acontecia a fraude. A justiça expediu também 89 ordens de busca e apreensão. A Operação Blitz foi realizada em 18 municípios do Pará e em Manaus, capital do Amazonas.